Você tinha algum apelido quando criança? E ele também não era um apelido muito saudável? É uma xolofompila. Bom, esse é o caso de Kia, que recebeu o apelido de garota do pântado quando ainda era criança. Ela cresceu em um lugar afastado no meio da floresta e desde cedo precisou aprender a viver sozinha. Certo dia, dois meninos andavam de bicicleta perto de onde Kia mora e encontraram um corpo na floresta. Os policiais examinam o local e descobrem que o corpo é do jovem Chase Andrews. O médico examinador disse que Chase bateu a cabeça antes de cair de uma grande altura. A polícia não encontrou impressões digitais no local, apenas pedaços de lã vermelha. A notícia se espalha e as pessoas começam a comentar o que aconteceu. Em um bar, uma mulher diz que a mansa louca nos pântanos pode estar envolvida com o que aconteceu. A polícia volta para a floresta e encontra a casa de Kia. Havia muitos objetos diferentes e estranhos na casa e Kia não estava em lugar nenhum. Antes de ir embora, a polícia encontra um chapéu de lã vermelho. Enquanto isso, Kia se esconde na floresta. Os policiais a encontram e começam a persegui-la em um barco. Kia foge e mergulha no pântano, mas não consegue chegar muito longe e a polícia a captura. Kia é então levada para uma cela e recebe a visita do advogado Tom Milton. Ele tenta explicar a confusão em que ele se meteu, mas Tom não pode ajudar o réu sem conhecê-lo antes. Tom quer saber por que os moradores chamam Kia de garota do pântano e a consideram louca. Ele deixa um livro com Kia, dizendo que vai visitá-la de novo depois. Mas, de repente, Kia diz que ela costumava ter uma família. Voltamos ao passado. Agora que o bagulho fica louco. Voltamos ao passado e vemos que Kia vivia com os irmãos, sua mãe que parecia ser muito amorosa e o pai que era muito cruel. Certo dia, ele viu Kia em seu barco e simplesmente agrediu a menina. Ele estava prestes a arrastá-la para casa quando o vizinho chamou Tate, que apareceu para defender Lia. Além de sua filha, o homem levantou a mão contra a esposa também. À noite, Kia não conseguia dormir por causa das brigas de seus pais. Um dia, enquanto o marido estava dormindo, a mãe cansou daquela situação e decidiu ir embora de casa, levando a pé nas suas malas. Ela nunca voltou e, logo, todos os irmãos e irmãs de Kia foram embora também. Jody foi o último a ir embora. Antes de partir, ele disse à irmã que não podia mais viver naquele lugar, que se ela ficasse com medo do pai, poderia se esconder nos pântanos, onde os lagostins cantam. Kia ficou sozinha com seu pai malvado. Desde jovem, a menina aprendeu a nadar nos pântanos de barco, mas um dia ela se perdeu e conheceu Tate. Ele ajudou Kia a encontrar o caminho de volta e, pela primeira vez, ela se sentiu corajosa e confiante. Quando voltou para casa, Kia pediu comida ao pai e ele foi para o mercado comprar grãos de milho e whisky. Kia ficou sozinha no mercado e a senhora Jumpin fica surpresa ao saber que a menina nem frequentava a escola. Kia pensou nisso e foi para a cidade descalça, decidida a estudar. Ela tinha muito medo dos carros e das pessoas, mas ela foi para a escola mesmo assim. As outras crianças da turma davam risadas das roupas rasgadas de Kia e debochavam por ela ser analfabeta. Não aguentando a humilhação, Kia fugiu e desistiu de estudar. Com o tempo, ela se aproximou mais do pai, que o levava para pescar com ele e a ensinou a não confiar em ninguém. O pai se tornou gentil com Kia. Certo dia, Kia recebeu uma carta da mãe, mas o pai não a deixou ler e simplesmente queimou o papel. Em lágrimas, Kia pegou as cinzas e colocou em um vidro pequeno. Naquela mesma noite, o pai queimou todas as coisas que o lembravam de sua ex-mulher, deixando Kia ainda mais triste. Até que um dia, o pai acabou desaparecendo também e Kia foi deixada sozinha. Agora, ela tinha que sobreviver de alguma forma e conseguir comida. A menina juntou coisas que encontrou e foi ao mercado para vendê-las e ganhar algum dinheiro. Kia continuou lutando por sua sobrevivência e eventualmente conseguiu comprar sapatos e algumas roupas. De volta ao presente, o julgamento começou e as pessoas no tribunal gritam que ela era culpada. Tom Milton aconselha Kia a fazer um acordo com a justiça e confessar o que aconteceu, mas a moça afirma que não é culpada. No julgamento, a acusação age de forma agressiva. Tom mantém a calma e oferece seus argumentos, enquanto Kia lembra que, em 1962, ela viu um estranho passando pela floresta e se escondeu com medo. No dia seguinte, ela encontrou uma caixa de sementes e uma carta e, então, ela viu um rapaz que era seu vizinho. Tate, agora já adulto. Kia admitiu que não sabia ler e Tate se ofereceu para ensiná-la a ler e escrever. Naquele dia em diante, Kia começou a ter aulas de alfabetização ao ar livre e em pouco tempo começou a fazer avanços. Tate estava orgulhoso de sua aluna e, um dia, foi visitá-la levando vários livros para Kia. Eles começaram a se ver três vezes por semana e liam os livros juntos. O pai de Tate disse ao filho que havia rumores no bairro e que ele estava tendo um caso com a garota do pântano e que o rapaz deveria se preocupar com os estudos e passar em uma faculdade. Certo dia, um agente de proteção fez uma visita ao mercado e perguntou ao Sr. Jumping sobre Kia, porque ela estava sempre por lá e era menor de idade. O casal, então, mentiu, dizendo que a garota vivia com o pai. Ao saber disso, Kia fica com medo e Tate sugeriu que ela fosse para um internato, pois lá ela receberia cuidados, mas Kia não queria viver entre estranhos. Nesse momento, o vento levanta as folhas do chão, criando um momento romântico e Kia e Tate se beijam. Agora eles passam o dia juntos e Kia fica muito surpresa quando Tate prepara um bolo para comemorar o aniversário dela. Até Kia tinha esquecido de seu aniversário. Eles fazem um piquenique e um bando de cisnes brancos voam pelo céu. O clima romântico toma conta e os jovens estão quase tendo a sua primeira vez. Mas no momento mais importante, Tate muda de ideia, com medo das consequências que aquilo poderia ter. O Oton não se aproxima e Tate diz ao pai que ele conseguiu passar na faculdade. Ele conta novidade para Kia também, mas ela se sente triste e não quer deixar Tate. Ele, por outro lado, não quer morar naquele lugar para sempre, porque não havia futuro ali. Pela manhã, o casal se despede. Tate dá para Kia uma lista com os nomes de editores, que poderiam se interessar pelos desenhos e anotações feitas por ela. Tate vai embora e Kia fica sozinha de novo, madando pelos pântanos e pintando. No dia 4 de julho, Tate prometeu visitar Kia e ela espera ansiosa, colocando um vestido bonito e passando batom. Kia vai esperar por Tate na praia, mas infelizmente ele nunca apareceu. Em casa, Kia queima todos os seus desenhos e se sente triste. Um amor que não deu certo e forçou a se aproximar ainda mais da natureza. O julgamento continua. As palavras de Tom para defender Kia foram muito convincentes. E parece que Chase perdeu a vida por causa de um acidente. Kia então se lembrou do ano de 1968. Certo dia, ela viu alguém tirando fotos de sua casa e correu até o casal do mercado. Eles disseram que investidores queriam fazer a drenagem do pântano e construir um hotel no lugar. Os investidores estavam dispostos a oferecer dinheiro para Kia em troca da casa se ela tivesse documentos provando que a casa era realmente dela. Chase Andrews então se aproxima de Kia e se apresenta. Ele a convida a ir para um piquenique para que eles possam se conhecer melhor. Kia é informada que pode ser considerada a dona da casa se ela pagar uma taxa de 800 dólares. De acordo com a lei, quem pagar esse valor será considerado o dono do imóvel, mesmo sem ter um contrato. Kia não tem essa quantidade de dinheiro e ela se lembra da lista de editores que Tate lhe deu. No domingo, ela se encontra com Chase. Do nada, o rapaz a beija, mas Kia o empurra para longe. Chase pede desculpas e a leva para uma torre no espanto. Pela primeira vez em sua vida, Kia via o lugar onde ela vivia por uma visão de cima e tudo parecia lindo. Chase de repente pede a Kia para conhecer a casa dela. Eles começam a passar muito tempo juntos e Kia estava feliz porque ela não se sentia mais sozinha. De volta ao presente, o tribunal está tentando descobrir como as fibras do chapéu de Kia ficaram presas na jaqueta de Chase. O advogado encontrou uma explicação e Kia lembra de ter beijado Chase. Ela também recebeu uma resposta de um editor que estava pronto para publicar o roteiro que ela escreveu. Chase também tinha algo para se gabar. Ele conseguiu uma promoção no trabalho e o casal decidiu comemorar. Em frente a uma fogueira, Chase prometeu que iria se casar com Kia. Ele precisa viajar para outra cidade por alguns dias, então ele convidou Kia para ir junto. Apesar de ter medo das pessoas, ela aceitou o convite. Dentro do carro, ela se sentiu um pouco desconfortável e o casal passou a noite em um hotel onde eles tiveram sua primeira noite juntos. Chase então declarou seu amor por Kia e ela lhe deu um presente especial, um colar de conchas. O colar nunca foi encontrado no corpo de Chase e a mãe dele acredita que Kia é a culpada pelo que aconteceu com o filho. De acordo com a senhora Andrews, o filho mentiu para ela, dizendo que ele havia parado de se encontrar com a garota do pântano. O advogado lembrou que a casa de Kia foi cuidadosamente revistada e o colar não foi encontrado lá. Kia mergulha ao passado novamente. Um dia, o casal foi visto por Tate que voltou para a cidade e ouviu Chase se gabando para um amigo que ele estava tendo um caso com a garota do pântano. Tate e Chase tem uma briguinha e o Sr. Jumping separa os rapazes. Certa noite, Tate foi visitar Kia e ela muito receptiva começou a atirar pedras nele, não querendo ouvir as desculpas de Tate. Ele então confessou que tinha medo de ficar preso naquele lugar e não aproveitar todas as oportunidades da vida se ele continuasse vivendo lá. Mas ele logo percebeu que tinha cometido um grande erro. Agora, ele estava de volta e queria ficar com Kia novamente, mas ela não conseguia perdoá-lo. No presente, o advogado pergunta se alguém próximo a Kia queria prejudicar Chase. Ela então se lembra do dia em que foi fazer compras na cidade e encontrou Chase. Fez assim que ela descobriu que ele, na verdade, era noivo de outra garota. Kia voltou para casa em lágrimas e quando Chase foi até a casa dela, Kia se escondeu. Ele queria conversar, mas não encontrou Kia e foi embora. Ela correu para a praia vazia e gritou com raiva. Logo, seu livro foi lançado e ela recebeu um pagamento antecipado e foi convidada para uma conferência para divulgar o livro. Kia investiu dinheiro para melhorar sua casa e comprar móveis novos. Um dia, seu irmão Jory aparece depois de passar anos servindo o exército. Ele não sabia o que tinha acontecido com as outras irmãs, mas sabia que a mãe deles perdeu a batalha para a leucemia. Todos esses anos, as crianças viveram sozinhas sem família. Jory então pede permissão para visitar Kia novamente no futuro. Ela concorda. Kia dá uma cópia de seu livro para o Sr. Jumping e nesse momento, Chase entra no mercado. Ela tenta se esconder, mas Chase a vê. Kia deixa claro que ela não quer falar com ele e os amigos do Orpas começam a rir dele. Chase então encontra Kia na floresta e diz que tinha que se casar com sua noiva, Pearl. Mas ele amava apenas Kia. Ela o rejeita e Chase a agride, tentando se aproveitar da jovem. Mas Kia consegue escapar, gritando ameaças para Chase. Tudo isso foi visto por um pescador que testemunhou no tribunal. Kia passou a viver com medo. Um dia, ela viu Chase no pântano e quando voltou para casa, tudo estava destruído. À noite, Kia se esconde nos arbustos perto de casa, pensando que Chase estava chegando. Mas na verdade, Tate estava lá. Ele vê os machucados no rosto de Kia e percebe que Chase tinha feito aquilo. Eles conversam e Kia diz que ela estava indo para Greenfield em breve, para se encontrar com seu editor. Percebendo que a garota estava com frio, Tate dá ela seu chapéu vermelho. Agora é a vez de Tate testemunhar no tribunal. No passado, o Sr. Jumping perguntou a Kia como ela havia se machucado. Mas ela não queria falar sobre isso, porque acreditava que a polícia não iria ajudar. E apenas a acusaria de ter provocado Chase. No tribunal, uma testemunha diz que na manhã de 29 de outubro, Kia embarcou em um ônibus para Greenfield. O editor também testemunhou e ele se lembrava de ter jantado com Kia e várias outras pessoas em um restaurante. De volta à sua cela, o advogado pede a Kia para falar na frente do júri. Mas ela não quer, porque todas as pessoas no tribunal passaram a vida a humilhando e falando mal dela. Chega o dia da decisão do juiz. Já que não havia nenhuma evidência física contra Kia, ela foi absolvida e agora está livre. Ela agradece seu advogado Tom, o casal Jumping e o editor que a apoiaram todo esse tempo. Seu irmão Jory a leva para casa e depois de meses em isolamento, ela finalmente voltou para seu lugar nos pântanos. Kia e Tate estão juntos de novo. Eles se casaram e Kia publicou novos livros e a vida dela ficou melhor. Um dia, o Sr. Jumping, que ela amava muito, deixou esse mundo. Kia e Tate passaram a vida inteira no pântano e envelheceram juntos. Anos depois, o marido encontrou a esposa sem vida em um barco. Pouco depois, enquanto ele estava arrumando as coisas dela, ele descobriu o colar desaparecido de Chase. Chocado, Tate percebeu que, na verdade, e era sim a culpada. O segredo dela foi então engolido para sempre pelo pântano. Ah, poxa, esse final foi louco, hein, meu parceiro? Cê é louco, John. Tate, 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 tate